E aí, humanidade youtuber! Aqui é o The Daniels e estamos de volta com a segunda parte do Road, ou melhor dizendo, Race to Master. E estamos aqui com a The Daniels, já estamos no level 51, no Prestige 1, então vamos voltar aqui rapidinho e vamos dar o Prestige e entrar finalmente no Prestige 2. Conectando seu grupo, eu estava jogando aqui rapidinho. Conecta-se, conecta-se, reconecta-se. Quartel, vamos mostrar para vocês meus stats. Cadê exatamente de 1.94, score per minute de 582. E hoje eu me irritei bastante, porque como vocês podem ver, eu perdi bastante streak. Eu peguei 1 implacável, eu estou com 7 desumanos, 17 impiedosos, eu já estou com 6 super mortes, 7 mortes ditadas, 23 feiras assassinas, baixa tripla nem conta. Continua minha arma sendo mais usada, aí score, conseguida pela minha SMC, MP7. Ah, foi eu peguei um pouquinho para dar uma zoadinha, quando eu tinha camper em partida, porque vocês sabem como é Nuketown. Meus scores eu ainda recomendo os mesmos, minhas classes estão aqui. Eu estou usando um pouco a M27, estou curtindo jogar com ela. E sniper, eu tenho uma surpresinha para vocês com a sniper, e também eu vou trazer novidades rapidinho aqui, eu vou falar para vocês. Eu estou pensando em fazer uma quick stage, e para quem não sabe o que é uma quick stage, é uma rápida montagem, assim, de uns 2 minutos. Eu estou pensando em fazer uma rápida montagem de cada prestige, então eu já estou com todos os feeds prontos do prestige 1, e todos os feeds prontos do prestige 0. Mas agora vamos aqui, deixa eu só tirar os news, porque eu tenho um tic nervoso, e vamos aqui, modo prestige, saber mais, entrar no prestige. Pronto prestige, entrar no class, óbvio, tenho certeza. E estamos aqui, prestige 2, vejo vocês quando chegarmos no prestige 3, e fui! Tchau, 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 tchau.